A TV Câmara completa 20 anos. Um dos princípios fundamentais da democracia é a transparência. Somado a isso, a participação social. E isso começa pela informação. É preciso que o cidadão controle, que haja controle social sobre os mandatos. E a TV Câmara presta um serviço inestimável nesses 20 anos, levando o trabalho legislativo, todas as decisões que impactam no cotidiano da população, na educação, na saúde, na segurança, na economia. Portanto, nós temos que festejar, porque esses instrumentos de comunicação de massa são essenciais para aproximar e que a gente consiga superar a atual crise, onde há um verdadeiro abismo entre a sociedade e o sistema político. A TV Câmara trabalha em favor da transparência e da participação social.